Uma obra que é um registro do investimento realizado na educação no Conselho da Amadora e as suas consequências. O auditório da Escola Secundária Doutora Zvede Neves recebeu a apresentação do livro Amadora Educa, oportunidade para construir uma cidade, da autoria do professor universitário José António Tenedório. A matriz do livro assenta na ideia que a escola não se deve fechar à cidade nem a cidade fecha-se à escola. Portanto, são espaços premiáveis do ponto de vista da educação naturalmente, das atividades escolares e sobretudo da abertura das escolas aos tecidos, aos tecidos empresariais, abrir a biblioteca à população, abrir a possibilidade da população participar nas atividades e vice-versa. O foco deste livro está nas pessoas e o espaço da cidade. Além disso, tem como grande pilar a dimensão política neste processo de tornar a educação como prioridade. Um dos corações do livro era precisamente verificar em que medida é que um slogan político que acompanhou diferentes campanhas se traduziu na prática numa vontade concretizada, não apenas na reabilitação, construção de espaços escolares, mas também de um acompanhamento das pessoas que lá vivem. Os estabelecimentos escolares da Amadora têm hoje uma dimensão que poderia dizer bem acima da média nacional em termos de conforto escolar. E conheço muitas escolas no país em meios muito distintos, como os meios urbanos, suburbanos e rurais. E esta expressão do sentir-me bem na escola, que muitos alunos evidenciaram nas diferentes visitas que fiz às escolas, que efetivamente chegou às pessoas. Na realização desta obra estiveram muitas horas de trabalho que se dividiram pela pesquisa, análise e interpretação da informação recolhida. Além disso, as entrevistas realizadas foram um dos elementos fundamentais neste processo. O fundamental foram mesmo as cerca de 42, não sei precisar, 45 horas de entrevistas, intervenientes no processo, digamos assim, de educar na cidade da Amadora. E, portanto, agrupados em três grupos essenciais, o grupo dos políticos municipais, o grupo dos diretores de agrupamento, alguns professores, antigos alunos e a confederação da Associação de Pais. Da hipótese que coloquei à partida, que efetivamente estávamos perante a concretização de uma promessa eleitoral, e, em segundo lugar, que estávamos em presença do município, que entendeu a educação como um setor estratégico que contribuísse para retirar o estigma, a suburbanidade a que a Amadora, todos sabemos, está associada. Esta sessão contou com a presença da Presidente da Autarquia, Carla Tavares, assim como do Presidente do Conselho Nacional de Educação, David Justino.